Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o VanderBSB e hoje galerinha, dia 5 de junho de 2024, exatamente às 7 horas e 15 minutos da manhã, já no visual, solzão brilhando, brilhando forte, galerinha! Vamos bora fazer aí então, né, terminar a nossa terceira parte aí de atualização. Empreendimento grande demais, pessoal! Se ainda não é inscrito no canal do Vander, se inscreva, senta o dedo no like, afunda o like aí, pessoal, vai de voadora mesmo pra ajudar o canal e ative o sininho para novas notificações. E assim, galerinha, cada um de vocês, senhores e senhoras, vão ficar ligadinhos a todas as novidades do canal, sem perder tempo, como o Vander sempre diz, né? Bora atualizar então essa última parte pra gente fechar aí com chave de ouro. Já crescendo aí, galerinha, ó, na tela do drone, qual será o primeiro condomínio aqui da última parte de atualização visual. Vou pontuar já já pra vocês. Bem atrasado mesmo, mas dá pra ver que está em andamento, né, pessoal? Qual será o primeiro condomínio? Os vizinhos já sabem. É o condomínio 15, pessoal, o primeiro condomínio, ó, já erguido ali próximo ao primeiro acesso, né? Ali através da ADF-001. Condomínio aí bem no inicio mesmo, ó, essa primeira churrasqueira é do condomínio 15. Deixa eu dar um giro aqui, um zoom, ó, pra vocês verem melhor. Tá bem no início mesmo, nem telhado tem ainda. somente aquela, aquela armação inicial, né? Um empreendimento aqui gigantesco. Condomínio 15, unidades de 2 quartos, em andamento, fica bem próximo aqui da logística da obra, né, onde tudo começou, né, pessoal? Confiram aí nas imagens em 4K do canal VanderBSB Drone. Seguindo em frente, qual será o segundo condomínio que vamos atualizar? É o 18, pessoal, olha aí, ó, condomínio 18, também no mesmo ritmo ali do condomínio 15, né? Parece que um anda, o outro anda. É na mesma pegada mesmo. Aquele giro aqui pros vizinhos pegarem um pouquinho mais de detalhes, ó, top demais, né, pessoal? Olha a fachada, bem no comecinho mesmo. Estacionado no tempo, é verdade. Parece que não anda também esses condomínios aqui, né, pessoal? O tal do cronograma que só a construtora entende. Seguindo em frente, com este visual aí, pessoal, invertido, ó, DF-001 lá no fundo, um pedacinho do Lago Paranoá também, lá acima, lá no fundo, ó. Qual será o próximo condomínio? Esse visual é bacana, né, pessoal? Só o drone nos possibilita. Dando sequência, qual será o próximo aqui, as churrasqueiras, ó, de qual será esse condomínio, pessoal? Já girando o drone aqui pra gente ter um visual melhor deste condomínio aqui logo abaixo. Qual será ele? Deixa eu pontuar ele pra vocês, pros vizinhos acalmarem um pouquinho mais. Esse é o 19, galerinha. Acalmar ou ficar ainda mais indignado com a construtora, né, pessoal? É a vida, pessoal. É duro, é osso. Seguindo em frente, vamos lá. Qual será o próximo condomínio que vamos atualizar? Nesta última parte de atualização, é o 16, galerinha. Olha aí, ó, na mesma pegada do condomínio 19. Não mudou também quase nada dos últimos vídeos pra este agora. Seguindo em frente, passando aqui sobre as unidades, ó, do condomínio 16, pra alcançar o próximo, que será o 17, pessoal. Não preciso nem dizer, né, galerinha? Olha só. Nem a portaria de entrada ali ainda está no lugar. Olha só pra vocês verem a situação do condomínio 17. Os vizinhos já fiquem atentos aí. Passou aquele prazo ali de contrato, que está lá especificado no contrato de vocês. Ultrapassou mais 180 dias após esta data. Pessoal, já peguem o caminho desses vizinhos aí, ó, e já parem de pagar esse tal desse juros obras, porque ninguém merece. Seguindo em frente, pessoal, olha aí, ó, qual será esse aqui? Esse é o condomínio 20, pessoal. Ali é a churrasqueira do condomínio 20, ó. Na mesma pegada também do 17, ó, nem a guarita de entrada ali ainda fizeram, ó. Vaga de estacionamento, então, nem se fala. É isso que eu falo, o cronograma da construtora, só eles entendem. Seguindo em frente, pessoal. Esta via aqui logo à frente, deixa eu pontuar, é uma rua local. Ela termina ali na parque lineal, viu? Já dando de testa com o condomínio 32. Mesma coisinha também, ó, 17, 20, 32. E já vou cantar a pedra que o condomínio do lado também não vai estar diferente do condomínio 32, pessoal. Aí, ó, vocês estão vendo. Passando sobre as unidades, ó, do condomínio 32. Olha que tomada bacana, pessoal. Pra gente alcançar o próximo condomínio, que eu vou pontuar agora pra vocês. Olha aí, ó, cantei a pedra, ó, que é o 29. Sem vagas. A churrasqueira também em andamento ainda ali, ó, vocês estão vendo. Nada, bem atrasado ainda, bem no início. Pessoal, fiquem atentos ao prazo especificado no contrato de vocês. A gente vai bater nessa tecla agora, porque não é possível. As obras estão atrasando muito. E quem tá pagando o pato somos nós, pessoal. Eu, graças a Deus, já passei por essa fase. Mas tem muitos vizinhos aí, ó, que ainda estão aí na expectativa. Naquela esperança que nunca chega, né, pessoal? Ou muito demorada. Esse aqui logo à frente é o Condomínio 30, lá da Araceli. Que é a esposa do Igor. Aquele abraço, vizinhos. Também, né, vizinhos? Ô, luta danada. Olha aí, ó. No mesmo estado dos últimos vídeos que o drone do Vander tem passado por aqui, ó. Logo à frente, a churrasqueira do Condomínio 30. Pra gente alcançar o condomínio do lado. Qual será ele? Vou pontuar agora pra vocês, ó. Esse bem abaixo aqui, pessoal. É o 33, ó. A entrada do 33 à direita ali, vocês já viram. Também bastante atrasado, ó. Aí, os futuros moradores assistem a um vídeo desse no canal VanderBSB Drone. Não tem como não se chatear, né, pessoal? Olha aí, ó. Olha a churrasqueira do 33. Nem o telhado ainda finalizaram ali, ó. Dando aquele giro no drone aqui pra gente dar continuidade. Opa, tem um funcionário da JC ali, pessoal. Olha lá, ó. Eita. Pelo amor de Deus. Muito cuidado aí sobre esta estrutura. Esse bloco é do 33. Já girando o drone aqui pra gente dar continuidade. E finalizar esse primeiro bloco aqui, né, pra gente caminhar, né. Porque ainda tem alguns condomínios ainda. Churrasqueira aqui logo abaixo do Condomínio 30, né. Seguindo em frente. Olha que visual, galerinha. Parque Lineal ali logo à frente. DF001 mais à frente um pouco. Pra gente alcançar este condomínio que eu quero atualizar. Deixa eu pontuar. Esse aqui vai ser o 31, pessoal. Tirem suas conclusões, vizinhos. Mudou alguma coisa do último vídeo que o Vander passou aqui? Acredito que não, né, pessoal. Depois vocês ficam aí indignados, como se diz, chateados aí com a resposta da construtora dos trabalhos. E ainda vêm achar que vocês estão errados de reclamar, né. É desse modelo. Esse é o nosso país mesmo. Essa churrasqueira aqui do Condomínio 31, bem no cantinho abaixo, né. Local daqueles aparelhos ali, playground, aqui bem abaixo. A segunda churrasqueira é do outro condomínio que eu vou pontuar agora pra vocês, ó. É do 34. Unidades também de dois quartos. 31, 34, dois quartos. Já girando o drone aqui pros vizinhos pegarem um pouquinho mais, ó. E atualizarem o estado atual dos seus condomínios. Ali a entrada do Condomínio 34. Uma viradinha pra direita pra pegar um pouquinho ali, ó, daquele bloco ali, né. Pra gente dar seguimento e fechar mais uma atualização completa no quadradinho Itapuamparque. Já na tela do drone, deixa eu pontuar essa obra grandiosa aqui de grande relevância. É a escola classe 401, pessoal. Em andamento também no quadradinho. Bem lenta mesmo, é verdade, mas... Tá caminhando, galerinha. Tá caminhando e uma hora vai sair mais uma escola pro quadradinho Itapuamparque. Seguindo em frente, pessoal. Só o drone nos possibilita, né, pessoal. Uma vez que esta área aqui não é permitido o acesso de pessoas. A não ser que tenha aquela relevância, né. Não era pra ter, mas a gente sabe que sempre tem. Na tela do drone, Condomínio 36, que é gêmeos de qual condomínio? Do 35, galerinha. Esses dois aqui, ó. Vão ser entregues juntos, na opinião do Vander. Olha esse visual, pessoal. Vambora ali naqueles outros condomínios ali, ou naquele outro condomínio. Pra gente tentar fechar mais esta atualização completa aí no canal Vander BSB Drone. Olha que show, pessoal. Sobrevoando bem lentamente aqui sobre as unidades, sobre a área aqui do quadradinho. Esse condomínio aqui, pessoal, é aquele com duas churrasqueiras, viu. Vou pontuar ele pra vocês. Essa é a primeira churrasqueira ali, ó. É o 21, galerinha. Condomínio também deu uma acelerada bem bacana nos últimos meses aí, né. E está aí, ó. A estrutura praticamente toda formada já, né. Restando ali provavelmente só as tubulações de hidráulicas e alguns outros ajustes, né. E aquele acabamento. A outra churrasqueira bem abaixo ali, ó. A direita. Na tela do drone, centro de ensino infantil. Olha essas obras também, pessoal. Nos últimos vídeos, a mesma coisa. Toda essa área será construída, né. Com edificações. Cidade do Itapuã, lá ao fundo. Avenida Itapuã Parque, aqui logo abaixo, pessoal, ó. Só na marcação do solo. Olha o tamanho desse empreendimento, pessoal. Cidade de Sobradinho, lá ao fundo. Aquele giro completo. Lindo demais, né. Cidade de Pedra, aqui da região norte. Bem próximo da cidade do Itapuã. Seguindo em frente, né. Vamos ali retornando para o nosso local de origem. Vou passar pontuando. Isso aqui é o 18. E ali na frente, o condomínio 15. O primeiro condomínio hoje ali, que você teria acesso, que você tem acesso, caso seja autorizado, ali pelo primeiro acesso. Aqui abaixo, a logística da obra. Brasília Surreal. Olha que visual, pessoal. DF001. Lindo demais essa região, né. Muito verde aqui, bem na frente do quadradinho. Girando um pouquinho mais o drone. Vocês já vão ver ali, ó. Olha que show, pessoal. Eita, torre de TV digital lá acima. Lindo demais. E vamos encerrando, pessoal. Mais este vídeo no canal. A atualização completa aí, em todo o quadradinho. A exceção aí de algumas unidades, né, que já foram entregues. Principalmente aqueles 12 condomínios. E é isso, pessoal. Se ainda não é inscrito no canal do Vander, se inscreva. Senta o dedo no like, afunda o like aí pra ajudar o canal. E ative o sininho para novas notificações. E assim cada um de vocês, senhores e senhoras, vão ficar ligadinhos a todas as novidades do canal. Um forte abraço em cada um de vocês, senhores e senhoras. E fiquem com Deus. Amém. 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 Obrigado.